Mais de 50 cores em madeira. Olha só, temos na cor azul, temos na sálvia, olha que lindo sálvia. E parece uma textura, parece tecido, o acabamento. Lembrando que é MDF com a fita de bordo em PVC. Olha o acabamento. Olha só, fica praticamente imperceptível. Olha só. Mas vem olhar de perto, tá? Concreto, mármore nero, crema. Olha essa cor que maravilhosa do ártico. Sai um pouquinho do branco, né? Imagine só, a estrutura da cozinha, a caixa branca, com a porta, a frente da gaveta, na cor ártico. Fica esse acabamento, essa ranhura amadeirado. Olha o acabamento. Aqui é um pouquinho mais escuro. Olha o vero. Não é lindo? São todas as cores, acabamentos da Defurlan. A marca oferece cinco anos de garantia. Olha o freijote lindo também, vem. Olha, eu fico deslumbrado quando eu olho essas cores, olha. Quer colocar o veio também assim, os veios, né? Horizontais. E quero falar também pra vocês um pouco de puxadores. Olha que bacana. Essa porta em 18 milímetros. Olha o acabamento da porta. Olha a espessura, 18 milímetros. E o puxador? Todo em alumínio. Olha o acabamento do puxador. Olha esse que chegou pra nós. Cava. A cava na porta, todo em alumínio. Pode ser preto, pode ser na cor bronze e no cinza fosco. Olha só o acabamento também desse puxador. E a queridinha da Provençal. Imagina uma cozinha Provençal. Olha só a usinagem na porta. MDF 100%. Vocês precisam procurar a Defurlan. E tem promoção. 40% de desconto. 10 pagamentos sem juros. Eu disse 10. 10 pagamentos sem juros, sem entrada. Vamos visitar e tomar um café conosco. Eu tenho certeza que vocês irão ficar apaixonados com a marca Defurlan. 5 anos de garantia e a loja de domingo a domingo. Sabe do que eu estou falando? Defurlan. Vem pra cá. Tchau. 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 Obrigado.